Querido e amado Deus, nessa hora eu apresento ao Senhor todos os pedidos de oração enviados nessa campanha e eu peço ao Senhor agora que olhe para nós enquanto nós queimamos esses pedidos no nome do Senhor, crendo no teu milagre, crendo na tua resposta, no teu livramento, na tua providência, o tema da campanha é recebendo os tesouros dos céus, nós sabemos que o Senhor é aquele que alarga a tenda, o Senhor que abre a porta fechada, o Senhor que quebra o arco e despedaça a lança, é o Senhor que honra, é o Senhor que humilha, é o Senhor que permite a morte, mas também dá a vida, é o Senhor que abre e ninguém fecha, é o Senhor que fecha e ninguém abre e nesse momento 31 de agosto, Senhor de cima desse monte, nós queremos abençoar a vida dessas pessoas, eu consagro a ti agora cada pedido de oração, eu consagro a ti agora Senhor os votos que foram feitos e eu peço ao Senhor encarecidamente, inclina-te para o teu povo como diz o livro de Isaías, mostra a tua glória Senhor, tem misericórdia de nós, estamos aqui porque confiamos no Senhor, nós cremos no teu nome Deus de Israel, poderoso, eterno, grandioso, rei dos reis, príncipe da paz, leão da tribo de Judá, veja atender o pedido do teu povo Senhor, restaure essa família, restaure Senhor esse casamento, liberta esse filho das drogas, esse marido do alcoolismo, pai abre a porta de emprego, move os céus, não deixa teus filhos serem envergonhados, quebra o arco, despedaça a lança, que enquanto esses pedidos estiverem sendo queimados, o teu fogo abrasador também, venha queimar toda a obra das trevas contra as nossas vidas, eu abençoo a vida desse homem, eu abençoo a vida dessa mulher que ora comigo todos os dias, essa pessoa que creu nessa campanha pai, e eu acredito na resposta, na vitória dela em nome de Jesus, dissipa as forças das trevas e todos os inscritos aqui no canal, todos os ouvintes da palavra do dia, todos os mantenedores, todos os intercessores, eu te abençoo agora em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, e eu declaro que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida, que o teu pedido de oração agora nessa campanha suba aos céus, que o teu voto seja recebido pelo Senhor, e que até o dia 19 de setembro você receba a providência, até o dia 19 de setembro 1743, Deus vai honrar o nome dele na tua vida, eu te abençoo, abençoo o teu trabalho, teus projetos, também abençoo o mês que vai começar, nós vamos iniciar o novo mês em nome de Jesus, e você vai cantar o hino da vitória, que o Senhor te sustente, te proteja e te livre do mal, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, e para você que está encerrando a campanha comigo, estende as suas mãos, eu declaro o milagre, a providência, a resposta e as riquezas dos céus, descendo sobre a tua vida, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, amém.